Fala pessoal, Diego Souza aqui, tudo bom? A proposta hoje é a gente fazer um treino cardio, usando só o membro inferior. A gente vai adaptar o início do nosso aquecimento, um step. O que é que vocês vão colocar pra gente adaptar esse step? Algo retangular, pode ser o tapete da cozinha, o tapete da sala, ou algo que você possa imaginar um retângulo, que tem pelo menos um metro de comprimento e que ele não escorregue pra sua proteção. Tá bom? No final desse movimento de step que a gente vai fazer, desse aquecimento, a gente termina a aula com exercícios localizados de membro inferior. Tá bom? Então não se preocupa se você nunca fez uma aula de step, a gente vai fazer uma espécie de aquecimento maior, um aquecimento um pouquinho demorado. Pra isso eu vou precisar que vocês usem a minha música, tá? Então aumenta o som aí quando eu estiver falando com vocês. Vou colocar uma música pra que a gente consiga conduzir melhor aqui os movimentos do step. E no final a gente termina com os exercícios de membro inferior, tá? Pra fechar o treino. Não vai ser nada muito difícil, não se preocupa. O importante é você se movimentar, você suar um pouquinho. Só um detalhe, gente. A primeira parte, a parte do aquecimento do step, a música é a minha. Escutem a minha música, eu coloquei pra vocês, tá? A segunda parte, a parte localizada, você faz como a gente tem combinado. Dá o pause no vídeo, entende o exercício, coloca a tua melhor música e treina. Certo? Alguns exercícios são combinados. Então ouve a combinação que eu vou passar pra vocês, a quantidade de repetições, tá bom? Bom treino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquecendo o step. Vem comigo. Marcha. Movimenta. Olha o teu step. Observe o tamanho dele. Se organiza. É só aquecimento. Relaxa. Toca o pé em cima, vem lá. Toca. 4, 3, 2, 1, toque e cubo. Vai, toca. Ó. Chute. Sobe, chuta. Sempre na diagonal. Pinto, sempre na diagonal. Chute. 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 Já mudando, ó. Joelho. Vem, 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 joelho. Diagonal. Ataca. Pisa firme. A perna flutuante e faz o movimento. Vem. Toca. De joelho simples, a gente vai com o joelho triplo. Três vezes. Vem, conta. Um, dois, três. Troca. Um, dois, três. Troca. Continua. Para o lance do step, é transformar a estrutura que a gente já tem. O que temos? Joelho repetidor. Joelho triplo. Vou modificar. Presta atenção. Vem lá. Joelho. Um, dois, três. Lá. Um, dois, três. Aqui, de novo. É isso. É isso. Continua. Mais, 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 mais. Vou fazer mais uma mudança para que você entenda a lógica das transformações. Continua. Joelho, joelho, joelho. Olha para mim. Olha para mim agora. Vai lá. Joelho. Um, dois, três. Lá. Um, dois, três. Aqui. Um, dois, três. Continua. Continua. Está acabando. Só aquecimento. E a parte localizada ainda. Vem. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais duas vezes. Mais. Ok. Mais show. Show. Aquecemos. Parte localizada. Vem lá. Vamos lá. Como combinado, a partir de agora, coloque a sua melhor música para treinar. O primeiro exercício é flexão plantar. Vocês vão fazer nesse exercício de levantar, pontinho do pé e voltar, três de vinte repetições. Movimento de passada posterior alternada. Duas opções aqui. Fazer três a quatro séries de trinta segundos de alternância das pernas ou três de vinte repetições no total. Note que os movimentos são alternados. Note que os movimentos são alternados. Tronco reto, olhar para frente. Exercício de abdução de quadril com apoio da parede ou outro apoio qualquer. Nesse exercício, vocês vão fazer três de vinte repetições. Faça o movimento até uma amplitude favorável ao trabalho. Agora vamos combinar os dois exercícios. De passada posterior e abdução de quadril. Note que a perna que é projetada atrás, ao retornar à frente, executamos o movimento de abdução de quadril. Podemos adotar para essa série três de dez repetições de cada movimento. Movimento de extensão de quadril com apoio de uma cadeira à frente. Note as posições. Uma perna ancorada e o tronco inclinado à frente. Movimento amplo de subir a perna e voltar. No final de dez repetições, vocês vão fazer mais dez repetições curtinhas, insistindo em cima. Três séries no total. Prancha alta para encerrar a rotina de hoje. Três séries de trinta segundos na posição estática. Use a opção para tornar mais fácil o movimento, encostando os joelhos no chão. E aí, gente? Deu tudo certo? Conseguiram adaptar o step de vocês? Usaram um tapetinho? Deu tudo certo? Fizeram os exercícios? Eu sei que, de repente, o estímulo é pequeno, mas é o suficiente para te movimentar, para te deixar ativo. Tá bom? Fica esperto, que nas próximas aulas a gente vem com outras novidades. Tchau, tchau! Fica esperto, que nas próximas aulas a gente vem com outras novidades.